Estou aqui com o Cabo Vieira e ele vai nos falar sobre o novo projeto, que é o PVD, para as mulheres que sofrem violência doméstica, não é mesmo, Cabo Vieira? Isso. A Polícia Militar, nesse ano de 2020, implantou um novo programa conhecido por PVD, Patrulha de Violência Doméstica, onde cada caso de ocorrência de conflitos intrafamiliares, que envolvam qualquer tipo de violência à mulher, eles são agora monitorados e acompanhados de perto. Nós temos um cadastro sistemático, tanto do autor quanto de vítimas. Todas as vítimas e autores de João Pinheiro foram mapeados. Nós acompanhamos essa evolução desses casos diariamente. Foi enviado a Belo Horizonte uma militar, que é a Cabo Evelyn. Essa militar, então, ela se capacitou para estar lidando com essas mulheres agredidas. E a gente sabe que, infelizmente, esse é um tipo de problema que cada vez tem crescido mais no mundo, esses conflitos familiares, não só de ex-maridos, ex-namorados, mas, às vezes, até um irmão contra uma irmã. Nós temos hoje a questão dos casais homossexuais. Então, tem também o amparo legal nessas ações. E nós tratamos todos os casos com o maior critério, maior justiça e igualdade possível. Essas mulheres, então, elas são entrevistadas, elas são visitadas em suas residências. Os autores também são acompanhados e visitados de perto. E o objetivo da Polícia Militar é realmente salvar vidas. Nós queremos que esses casos não evoluam para casos mais graves e que a gente vá, então, acompanhando. Então, qualquer mulher que se sentir vítima de qualquer tipo de agressão familiar, mesmo uma agressão moral, psicológica, emocional ou patrimonial, qualquer um desses tipos de casos, ela procura a Polícia Militar. Lá ela terá um acolhimento, um acompanhamento dessa militar, que é a Cabo Evelyn. Nossa equipe, então, se deslocará até a sua residência. Ela vai ter todo o conforto possível para ter os seus direitos restabelecidos. Então, a Polícia Militar tem esse trabalho inovador e a gente tem tido bons frutos com relação a essa PVD, que é a Patrulha de Violência Doméstica.